Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma certa vez, resolveram fazer um Soyanvara de Lakshmi. Soyanvara é uma cerimônia na qual a moça pode escolher com quem ela quer casar. Seu pai queria que ela casasse. Antigamente a seleção de noivos era feita numa grande ocasião, no qual a moça pode escolher o marido que ela achar mais qualificado. Então todo o planeta, todas as pessoas do universo foram ver a grande ocasião. Lakshmi vai se casar. Assim muitos candidatos foram escolhidos. Todo mundo queria ver a deusa Lakshmi. E quem seria escolhido? Então todos eles vestiram belas roupas e ornamentos e juntou uma grande multidão. Todo mundo se apertava para poder ver a deusa. Então Lakshmi fez a proposta. Vou me casar com aquela pessoa que não me quer. E ela pegou uma guirlanda e saiu. E todos estavam curvando a cabeça para que ela colocasse guirlanda em volta do seu pescoço. Lakshmi caminhou em linha reta. Krishna apareceu perante Lakshmi. Ele tinha uma flauta, turbante, vestido com roupas de vaqueiro, sem efeitos, nada. Ele também não estava sentado em uma cadeira. Ele estava sentado sobre uma bela árvore tocando sua flauta. E Lakshmi disse. Essa pessoa é muito boa para mim. Porque ele não me quer. Então ela caminhou e se aproximou de Krishna. E colocou a guirlanda em Krishna. A deusa da fortuna e da bem-aventurança, ela está constantemente com Krishna. Embora ela satisfaça algumas pessoas, ela não é constante com essas pessoas. Quando as pessoas que estão muito preocupadas com os favores da deusa Lakshmi, acabam causando mais sofrimento para si mesmo. Mas se queremos realmente conseguir os favores da deusa Lakshmi, devemos nos apegar ao Sr. Narayna. Pois o Sr. Narayna é o único que realmente atrai a deusa Lakshmi. E você não precisa se preocupar, pois realmente ela sempre estará lá.